Depois de uma semana chuvosa, esta deve ser menos, deve ter menos chuva, deve ser menos chuvosa, mas a preocupação com as cheias dos rios segue como a gente viu no início do programa. O Rio dos Sinos, por exemplo, atingiu a maior marca do ano, 5 metros e 10 centímetros, rios, causando transtorno às famílias ao redor. Com a gente, o diretor técnico do Grupo ProSinos, é a Nernunes Júnior, que nos ajuda a entender a situação. Boa noite, seja muito bem-vindo. Primeira pergunta que a gente faz, qual o risco imediato das cheias dos rios neste momento? Quantas famílias que acabam ou podem ser atingidas com as cheias nesta região, a região dos Sinos, por exemplo? Bom, primeiro, boa noite, Gustavo e Paulo Mogado, também aos telespectadores da TV Ubra. Bom, o fato é que, nesta semana, a gente teve realmente uma chuva bastante intensa, né? E ela passou de 120 milímetros em vários locais da bacia e isso fez com que os rios subissem rapidamente. Isso já, na semana que passou, né? E no final da semana tivemos mais uma experiência aí de bastante chuva. Houve, sim, vários casos de famílias que tiveram que ser deslocadas, especialmente naturalmente nas regiões mais baixas, né? E tivemos alguns problemas desde lá das nascentes do rio, para o lado de Rolante. Também os contribuintes do rio, que são o Parainena, principalmente, é um rio que entra ali em Taquara, no Rio de Sino. Ao longo dele houve vários locais com inundação, igrejinha, por exemplo. E depois, ao longo dele, também em alguns pontos. Não foi realmente das situações mais catastróficas que já se assistiu no Rio de Sino, mas já foi uma cheia importante e preocupante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, porque, na verdade, nós temos imagens aqui de outras regiões, somente da beira do Guaíba ali, por questão de segurança. Como é que está as consequências nessas cheias? Porque parou de chover ontem, vai começar a descer tudo agora, né? E isso leva de um a dois dias. Amanhã é que a preocupação é maior, não é isso? Sim, é muito interessante o sistema do Rio de Sino e toda essa bacia em volta do Guaíba. É bem característico isso que está acontecendo. Quando chove em todo o Estado, um dos grandes contribuintes para a Lagoa do Espaço, para o estuário do Guaíba, é o rio Jacuí. E ele traz uma grande quantidade de água e eleva o nível do rio do Guaíba, do estuário do Guaíba. E isso faz com que o Rio dos Sinos também sofra consequências, porque subindo o nível do rio do estuário do Guaíba, o Rio dos Sinos sofre uma espécie de represamento e isso traz consequências, especialmente na região chamada Baixo Sino. O Baixo Sinos é o que realmente deu o nome para o nosso rio. Ele é um rio sinuoso, e daí vem o nome Sinos, e ele perpassa uma região muito plana, com pouca diferença de altura, numa grande extensão. Então, subindo um pouco o nível do estuário do Guaíba, naturalmente o Rio dos Sinos é represado e as águas que vêm da parte alta da bacia são presas, vamos dizer assim, dentro desse trecho, causando as invasões. Bom, para a gente poder entender o trabalho que é feito pelo ProSinos, por ser um fenômeno que ocorre com alguma frequência, as autoridades têm feito alguma coisa, o Grupo ProSinos tem adotado alguma medida para tentar minimizar a perda dessas famílias, especialmente nessa temporada de chuva que se repete nos invernos, por exemplo? A gente precisa fazer uma diferença entre aquelas inundações que são causadas pelas cheias do rio em relação àquelas que são causadas por fenômenos mais locais, de drenagem da cidade. As cidades foram se desenvolvendo, muitas delas em regiões planas e baixas, e então ocorre, às vezes, que o Rio dos Sinos está dando vazão, mas o excesso de chuva causa lagamentos no interior da cidade, em regiões da cidade. E isso se dá por causa da falta de uma eficiente drenagem na cidade, uma eficiente retirada da água que cai na cidade, que, como todos sabem, em geral tem o problema da intermeabilização do solo, o asfalto, as calçadas, os telhados, eles vão impedindo que a água entre na terra e essa água fica solta sobre a superfície e acaba causando alagamentos localizados. Quando a cidade tem um mau sistema de drenagem ou esse sistema está obstruído, então ocorrem alagamentos em locais, mesmo que o rio não tenha causado essa inundação, mesmo que o rio não tenha extravasado do seu leite normal. Agora, o que ocorreu foi um pouco das duas coisas, um pouco de elevação, uma parte das cheias ocorreu por elevação do nível do Rio dos Sinos e uma parte também por problemas, deficiências de drenagem. Nos municípios onde houve uma preocupação maior com a limpeza das redes de drenagem, os problemas são muito minimizados, muito minimizados. E o consórcio tem atuado no sentido de estimular os municípios a fazerem trabalhos, primeiro, de uma boa limpeza das redes de drenagem e, segundo lugar, desenvolver estudos de drenagem do município para que não haja esse risco de o município ser atingido por um excesso de água sem um escoamento adequado. Sim. Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta só para a gente finalizar. Já estamos no final do programa. Há 14 anos nós tivemos uma grande tragédia ali com aquela mortandade enorme de peixe. Como é que está a saúde do rio hoje? É, a saúde do rio, eu poderia dizer que não está tão ruim como já foi. Houve uma redução da contribuição das indústrias que naquela época era muito significativa, especialmente do setor coreiro calçadista, mas, por outro lado, a população aumentou e o esgoto urbano aumentou muito. Então, se, por um lado, a gente teve uma melhoria nas condições do rio pela diminuição da contribuição das indústrias, por outro, a gente tem um problema muito sério, muito grave com os esgotos não tratados. E isso tem trazido bastante problema, especialmente na época que nós passamos recentemente, que foi aquela estiagem. Sim, sim. Há poucas semanas atrás nós estávamos com uma estiagem tremenda, um nível do rio muito baixo, a capacidade de diluir o esgoto muito pequeno. Sim, Júnior, é o que eu te agradeço. Nós estamos em cima, esse é um tema que a gente pode fazer um programa sobre isso. É um tema extremamente pertinente e importante, porque essas bacias, principalmente, trazem água para toda a região metropolitana. Júnior, muito obrigado. Nós estamos em cima do Lássio. O Ré, que já está no outro estúdio, já aqui brigando, que ele quer falar de futebol. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação, tá? Também agradeço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto